Olá concurseiro, olá concurseira, você que quer detonar na prova, aqui vai mais uma dica do professor Ivo sobre regência verbal, mais especificamente o verbo assistir, ok? Vamos lá? Primeiro, porque sabemos que esse verbo muda de regência de acordo com o contexto, de acordo com o sentido Então nós pegamos aqui quatro sentidos, quatro sentidos essenciais para que você capte qual é a regência adequada para detonar na hora da prova Vamos lá? Assisto em Minas Gerais há 12 anos, observe que aqui assistir está no sentido de que? Morar, residir Quando ele estiver nesse sentido, o verbo é intransitivo Cuidado de não confundir em Minas Gerais, complemento circunstancial de lugar com complemento verbal Observe que aqui há uma circunstância de lugar, tranquilo? Assistir ao jogo pela televisão Observe que aqui está no sentido de que? De presenciar, de ver, estar presente Então aí nós temos um verbo transitivo e direto, daí a preposição a ser, obrigatória Assiste ao técnico o direito de revanço, está no sentido de que? De competir a ele Então nós temos aí o pessoal, o verbo que? Transitivo e direto, observe que aparece aí também a preposição a Aquela enfermeira assiste os pacientes, aí está no sentido de auxiliar, de ajudar e de socorrer Verbo transitivo e direto e portanto sem preposição Apesar de alguns gramáticos trabalharem, nesse caso aí específico, com as duas transitividades Considerarem como verbo transitivo e direto, verbo transitivo e direto Mas aqui a gente traz à turma aqueles gramáticos mais tradicionais Portanto, trabalhando com o verbo transitivo e direto Tranquilo? Então fique ligado Até então, os quatro casos mencionados são muito comuns E certamente você já estava atento a isso E agora? Os verbos transitivos e direto, com raríssimas exceções, como é o caso de obedecer Não admitem a voz passiva Cuidado! O que é voz passiva? É aquela em que a ação verbal recai sobre o sujeito Então vamos lá! Nós assistimos ao filme, praticamos a ação voz ativa Se você fizer na voz passiva o filme e foi assistido por nós, não se admite Por quê? O verbo assistir no sentido de ver e presenciar Não admite a preposição, não admite a transformação para a voz passiva Porque, inclusive, muda a carga semântica Quando você diz nós assistimos ao filme, tem o sentido de quê? De presenciar, de ver O filme foi assistido por nós, é como se fosse auxiliado Ok? Então, muito boa essa questão para concurso O verbo assistir no sentido de ver e presenciar É transitivo e indireto E, portanto, não admite a voz passiva Fique ligado! Não se deve usar um único complemento a verbos de regências diferentes Um erro muito comum aqui na oralidade Também na escrita E numa pegadinha muito boa para concurso A construção Assistir ao filme e gostei dele É perfeito Por quê? Vamos analisar Assistir rege uma preposição a Que está aí ao filme O objeto indireto Gostar também admite uma preposição Ou seja, é transitivo e indireto Só que a preposição é bem Então, quem constrói Assistir e gostei do filme Está incorreto Segundo a norma curta Porque Empregamos dois verbos transitivos e indiretos É bem verdade Mas com regências ou preposições diferentes Com o único complemento do filme Ok? Terceiro caso Havendo o pronome relativo A preposição Quando exigida pelo verbo Deve deslocar-se para antes desse pronome Vamos lá, pessoal? Estes são os filmes A que assistir Olha A gente costuma observar o que é a frase? Estes são os filmes Que assistir Errado Vamos lá Estes são os filmes A que assistir Porque assistir exige a preposição a Por estar no sentido de ver Presenciar Tranquilo? Este é o autor de cuja obra gosto Quem gosta, gosta de Isso aí Para saber se ocorre a preposição antes do pronome relativo Devemos ir procurar o que? A regência do verbo Assistir nesse caso exige a preposição a E gostar exige a preposição de Ok? Vamos à frente Muito boa esta aqui Para finalizarmos Veros Aspirar no sentido de Desejar De almejar Assistir no sentido de Presenciar Que é o nosso verbo do foco Visar no sentido de Desejar De almejar Não podem ter Seus objetos indiretos Substituídos pelo pronome Pessoal Obrigo Ábito Lê Eu assisti ao filme Erra Quem diz Eu lhe assisti Ou eu assisti a ele A construção correta Gramaticalmente é qual? Eu assisti a ele Ok? Vamos detonar aí na prova do concurso Nas provas de concurso E até a próxima Um abraço Professor Ivo